Maria das Graças Paiva, 65 anos, Edilene Paiva e Eliane Santos, são três das centenas de devotas do município de Porto que visitam pelo menos uma vez por ano essa capela localizada nos arredores da cidade e construída sobre uma história de martírio, dor e violência. Nela é reverenciado um homem cuja alma, quando invocada com muita fé, estaria transformando em realidade os pedidos de muita gente. As devotas chegam cedo da manhã, acendem velas e rezam por um bom tempo. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A saída, Maria das Graças, a mais antiga de todas as visitantes, justifica a sua fé. Só nem eu ter alcançado meu aposento, foi a bênção de Deus e a graça dele, né? A ajuda dele. Ele vendia rede, era vendeão de rede. Ele veio para Porto para receber o dinheirinho, quem comprava a rede dele. E na volta, eles vieram. A história, né? Que isso aqui foi, foi essa. Veio de Porto, chegou por aqui assim, largou um pau na cabeça, no pescoço do velho, deixou o velho morrendo aí, voltou para Porto. Comprou um litro de querosene lá na casa do Finado Duns, que já se foi também. Voltou, tocou fogo. Com os três dias, os vaqueiros foram que encontraram o chapéu dele e o cajadozinho dele. E conheceram por causa do chapéu. Aí andaram, andaram, acharam só as couraças dele mesmo, já tudo sapecado. Porto é um município de 12.500 habitantes e tem uma localização estratégica que lhe permite uma integração comercial com muitos municípios maranhenses. Era justamente do comércio na região que vivia o homem cuja alma foi homenageada com a construção da capela. E quem era esse homem que muitos anos depois da sua morte violenta é tão invocado e o que aconteceu com ele de fato em Porto? Nós estamos na localidade Cigano, a dois quilômetros da sede do município de Porto, que fica a 190 quilômetros de Teresina, no Baixo Parnaíba. Aqui ocorreu um dos crimes mais violentos e perversos da história policial do Piauí. O assassinato frio e covarde do vendedor ambulante Leoprécio. O crime se deu entre o dia 6 e o dia 8 de junho, não há confirmação precisa, de 1957, portanto há 56 anos. Leoprécio era o vendedor ambulante que atendia a toda a região do Baixo Parnaíba vendendo redes, tanto no Piauí como no Maranhão. Bem que existiu uma tapera abandonada há aproximadamente mais de 5 anos, só que o dono da casa...